Se você chegou aqui é porque provavelmente recebeu uma carta lhe convidando para participar da Semana Santa. Você sabia que quando o Senhor Jesus foi para a cruz, Ele estava pensando em você? Sim, exatamente. Ele foi a cada passo do Calvário pensando na sua vida, na sua alma, na sua salvação. E a Bíblia diz que nós não devemos permitir que a cruz de Cristo se faça vã. Então você não deve deixar que Ele tenha sofrido por você em vão. Há poder na cruz, há poder para curar doenças, para vencer vícios, para restaurar a sua família, para trazer paz para você em um mundo tão turbulento que nós estamos vivendo. Há poder na cruz. E nós vamos mostrar passo a passo o que aconteceu naquela semana que ainda tem impacto na sua vida hoje. Então venha participar conosco. A Semana Santa começa a partir do Domingo de Ramos, dia 2 de abril, em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Cada dia com uma programação especial. Vamos refazer os passos do Senhor Jesus nestes últimos dias que Ele viveu aqui até a sua morte, na Sexta-feira da Paixão e a sua ressurreição no Domingo de Páscoa. Venha participar. Você e a sua família são muito bem-vindos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Domingo de Páscoa